Música Basta a polícia se empenhar e pegar os quadrilheiros e descer-lhe o cacete, descer-lhe o burralho, bater, espancar, porque bandido tem que ser espancado, bandido tem que apanhar da polícia, bandido tem que ser espancado, quando não pode ser executado. Esta que é a verdade. Você está achando ruim de eu falar que bandido tem que ser espancado, que bandido tem que ser executado? Pega esses bandidos, leve pra tua casa, pra jantar contigo, leve pra sua casa sem problema, tá com pena? Leva pra ti. Leva pra ti.